Vem comigo, imagina um campo de grama alta e do outro lado do campo está a sua casa. E quando você visualiza o campo, não há caminho aparente. Você precisará criar seu próprio caminho através do campo para chegar à sua casa. E ao longo de dias, semanas, meses, anos, você anda pelo mesmo caminho nesse campo. E à medida em que você faz isso, um caminho claro aparece. A grama ao longo desse caminho não cresce mais. E como resultado, você anda numa trilha que você criou. Da mesma forma, nós criamos a trilha do andar, falar, aprender uma nova língua, dirigir. Criamos a trilha do estudo, da profissão, dos amigos. Nós também criamos a trilha do pensamento, comportamento e hábitos. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Se você criou algo para a sua vida que não te serve mais ou que está te emperrando, te segurando, mude. Inicie um novo caminho. Crie uma nova trilha. Criar verdadeiramente está no seu controle. Talvez criar um caminho seja verdadeiramente o presente que é viver a vida. Eu sou Vanderlei Bonistete, Master Coach, treinador. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos. Bye!